Sem dúvida, Claudio, e o Atlético já tem no fim de semana um desafio também grande, também gigante, esse jogo contra o Internacional domingo às 4 horas, Natália. Ontem observava lá no Mineirão, no pré-jogo de Atlético e Corinthians, a gente estava assistindo esse Palmeiras contra a equipe do Inter, o Mano Menezes deu uma cara para o Internacional, técnico que eu acho um bom técnico, o Mano Menezes, importante para o mercado de técnicos, ter o Mano Menezes trabalhando, acho que é um bom profissional e que tem feito um bom trabalho nesse Internacional, tem uma leitura de jogo importante, o time do Inter não tem lá jogadores, digamos assim, dos 11, não tem lá grandes jogadores de muito cartaz, grandes craques, como o Internacional já teve em outros momentos, observando até o time do Inter que jogou ontem contra o Palmeiras, por exemplo, entre os consolidados, tem por exemplo a presença do Edenilson, mas fora isso, grandes jogadores, assim, para parar o mercado, o Inter não tem, aliás, tem o mercado do time, né? Gabriel é o mercado. Mas o Mano certamente tem dificultado muito a vida de outros treinadores, como dificultou ontem do Abel Ferreira. Como você observa esse jogo do fim de semana do Galo com o Internacional, com esse fator extra da reestreia do técnico Kuka, e no comparativo com o jogo de ontem contra o Corinthians, o que o Atlético vai ter que melhorar, vai ter que evoluir, até no que fez ou o que não fez com o Turco Mohamed nos últimos meses, Natália? Vamos lá, Cirilo. Antes, sobre o Internacional, ainda perdeu o Tyson, né? Que teve um problema muscular, ainda se recuperando, tem perdido as últimas partidas, preocupa, inclusive, para os jogos agora decisivos da Sul-Americana. Realmente é um time que não tem grandes estrelas, mas é um time muito organizado, que, como você disse, tem a cara do Mano Menezes, um time que joga muito no contra-ataque, muito reativo. Tem um problema, ao meu ver, que muitas vezes adota uma postura reativa demais quando tem a vantagem no placar, mas, de modo geral, é uma equipe muito organizada, é um desafio grande para esse Kuka. E, na temporada passada, o jogo do Atlético contra o Inter, que foi logo depois da eliminação para o Palmeiras na Libertadores, foi um jogo muito importante para a caminhada do Atlético rumo ao título. O Kuka, inclusive, sempre destacou isso, que aquele jogo contra o Inter no Mineirão, 1x0, se eu não me engano, gol do Keno, foi uma virada ali para o time que engatou mesmo rumo ao título. E agora pode ser, de novo, uma virada para esse time, agora, novamente, sob o comando do Kuka. Tem uma coisa, Cirilo, que eu acho que é uma vantagem. Geralmente, quando há essa troca de treinadores no meio da temporada, o treinador que chega, obviamente, encontra um cenário que não é bom, porque, senão, não haveria ocorrido a troca. Mas o Kuka vai receber um Atlético que é a quarto lugar no Campeonato Brasileiro, muito próximo do líder Palmeiras, um time que está nas quartas de final da Libertadores, com exceção da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Kuka vai encontrar um Atlético muito bem estabelecido nas competições. O Turco entregou resultado, ele não entregou desempenho, mas resultado ele entregou. Então, o Kuka, vamos dizer, não tem que tirar o time de nenhum buraco. Já está no G4, tem um caminho difícil agora no retorno para conseguir o título, obviamente, mas também vai depender muito das campanhas de Palmeiras, de Corinthians, de Fluminense, ainda há chances. E tem a Libertadores, que é mata-mata, está tudo muito aberto. São cinco jogos, vai ser uma Copa do Mundo para o Kuka, um torneio de tiro muito curto. Então, eu acho que isso é uma vantagem para ele. Ele tem que organizar coisas num time que ele já conhece, isso é outra vantagem. E acho, sim, que ele tem muito a corrigir, parte defensiva, posicionamento, conversas com o Hulk, entender o que tem prejudicado, de certa forma, o futebol dele, melhorar o posicionamento ali no meio campo, encontrar como vai ser Zarate e Nath, se dessa vez ele vai conseguir fazê-los jogar juntos. Tem a questão do Igor Rabelo, que cresceu nos últimos jogos, está brigando por uma titularidade, é uma boa notícia que ele encontra na zaga. Então, acho que ele tem coisas a corrigir, precisa resgatar o espírito do Atlético de ser um time muito impetuoso no ataque. Hoje, o Atlético, muitas vezes, adota uma postura de acomodação, ao meu ver. Não sei se isso era uma questão do tour, uma orientação, uma falta de motivação, mas o Atlético, em muitos jogos, fez um a zero e não seguiu buscando mais gols, como era esse DNA do time do Kuka. Isso também acho que é algo a resgatar. Mas o time está no G4. Então, assim, ele já pega o time lá em cima, um elenco que ele já conhece, com a torcida do lado dele. Então, tem muitos fatores positivos, né? Não dá para cravar que vai ser sucesso de novo, mas que ele tem em mãos muita qualidade e um cenário favorável ao seu trabalho, isso sem dúvidas. É que você falou de sucesso e realmente é uma reflexão importante, porque o Atlético ser eliminado pelo Palmeiras nas quartas da Libertadores, eu não considero um insucesso. Até porque esse time do Palmeiras está melhor do que o time do Atlético. coletivamente falando, o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro do momento. É bem difícil bater esse Palmeiras. Se o Galo passa pelo Palmeiras, imagina o peso que isso vai ter. Aí dispara realmente. A Copa Libertadores com um tiro curtíssimo, como você destacou. São cinco jogos, cinco finais pela frente. O Galo tem totais condições. E o Cuca tem um período até interessante nessa semana. É bom que ele tenha essa semana cheia para treinar esse time, para trabalhar a equipe e acertar um pouco do que pode ser esse Atlético e do que não vinha acontecendo na visão dele. Ele disse até há pouco nas palavras registradas pelo Cláudio, falou, está acompanhando sempre, acompanhando sempre. Então ele sabe muito bem o que tem que fazer e o torcedor tem que confiar. O Lucas Gonçalves falou ontem também na coletiva, né? Que ele e o Cuca já conversaram antes mesmo desse jogo contra o Corinthians. Que o Cuca teria dado a ele muita autonomia para que ele montasse o time da forma como achasse melhor, porque é ele que está no dia a dia. Mas eles já estão trocando ideia. Com certeza perguntou coisas importantes a respeito dos jogadores, dos reforços. E seria até uma discussão legal, assim. Mas, a meu ver, ele encontra um elenco hoje melhor do que o que ele tinha na temporada passada. Mesmo na reta final, quando ele tinha Diego Costa e afins. Eu acho que ele tem jogadores mais decisivos. Talvez não seja melhor, mas mais decisivos. Eu acho que o Pavon é mais decisivo que o Johan, que o Natan, o Kardec, o Pedrinho. Também eu vejo mais ou menos nesse sentido. O Diego Costa era um exímio centroavante, né? Um cara de renome internacional. Mas, de modo geral, eu acho que ele encontra peças de reposição com mais poder de fogo, vamos dizer assim, do que as que ele tinha no ano passado. É, o elenco tem uma boa encorpada agora nessa reta final. Considera o Diego Costa um extra-classe, né? Ele é um grande jogador. No ano passado, evidentemente, não foi o Diego Costa de Liga dos Campeões, de Chelsea, Atlético e Madrid. Não dá pra esperar dessa maneira também. Mas ajudou bastante o Atlético no fim da temporada. Acho que o Kardec pode funcionar pra jogos com essa característica, da necessidade de um centroavante. Vejamos como ele vai encaixar o Hulk nesse time, né? Se o Hulk, de fato, vai ser titular com essa formação com pontas ou se vai jogar com centroavante do lado dele. Os próximos dias serão interessantes. O Cuca vai ter um bom material pra trabalhar. Mas, pegando opções de banco, até abrir aqui as opções ontem que tinha o Atlético, pega o time reserva do Galo ontem. Rafael, Guga, Hever, Nathan Silva e Dodô. Otávio, Rubens, Pedrinho, Vargas, Kardec, Ademir e Pavon. Tira um aí e forma 11. Tem time de Série A, muitos times de Série A, que não tem essa base titular aqui pra colocar pra jogar. Realmente tem boas opções, o elenco tá bem preparado, o Atlético se movimentou bem na janela. Agora é confiar no Cuca, né? Tomara que dê tudo certo e que o Atlético obtenha sucesso aí nos seus objetivos na sequência da temporada.